O Palmeiras, por conta das organizadas, não conseguirem vir para Buenos Aires. Deixa eu te falar uma coisa. O Palmeiras tem cerca de 20 milhões de torcedores, não é? Esses torcedores que reclamam não representam nem 1% do torcedor do Palmeiras. Eu tenho certeza absoluta que a grande maioria, a grande maioria, está extremamente feliz e orgulhosa com a administração e com essa gestão. E nós vamos continuar assim. Gente, eu sou uma mulher que eu não tenho medo de absolutamente nada. Eu sei o que eu estou fazendo, sei onde eu quero chegar. Não é reclamação de alguma parte da torcida que vai atrapalhar a nossa gestão, que vai atrapalhar o nosso trabalho. E pode ser. Não esqueçam que quando eu pagava, eu bancava o carnaval, não esqueçam que quando eu pagava caravanas ninguém reclamava, né? Eu cortei o dinheiro e deu isso que vocês estão vendo, entendeu? Isso é óbvio. Então vamos lá. Olha só o que ela disse. Ela disse, certo? Certo? Para você. Ela bancava o carnaval. Bancava as caravanas. Não foi isso? Foi. Quando ela bancava o carnaval e ela bancava as caravanas, tem que vir vocês, vocês da mancha, quem ela bancava, e vocês têm que ter uma réplica aí, irmão. Vocês têm que falar. Ela disse o seguinte, que depois que ela deixou de dar dinheiro, o que aconteceu? Cobranças. Cobranças. O que você pensa, Veloso? É essa pressão que ela tem sofrido, mas a administração da Leila é muito dura, muito séria, e é muito empresarial também. Essa é uma grande diferença. E o torcedor tem que entender que a Leila vai... A gestão dela vai ser dessa forma. Mas se ela bancava... O carnaval ela não bancou. O carnaval ela era patrocinadora. Ela falou bancada. É, mas ela não usou bem as palavras. Tudo bem, mas foi minha ideia, não é meu? É, sim. Não é meu? Não é meu? O carnaval era patrocínio. Quando ela banca uma coisa, ela ganha alguma coisa e troca. Se eu sou... Se ela fala assim, eu patrocinava, está tudo bem. O carnaval ela patrocinou. Está tudo bem. Eu patrocinava as caravanas. Então, espera aí. Mas você fazia isso para quê? Com qual intuito? Qual o intuito? Eu acho que o intuito é... Ser presidenta, porra! Não, da segmento que já vinha sendo feito. Acho que sempre teve essa relação torcida e diretoria e presidente. Ela rompeu, assim como o Paulo Nobre lá atrás, rompeu com a torcida também. E aí gera crítica, gera um movimento contrário e é o que nós estamos vendo acontecer. Agora, as cobranças que eu sinto que realmente tem fundamento é com relação à contratação. O Palmeiras tem dificuldade nesse momento em função a duas a três contratações. Que não foram feitas e isso traz dificuldade para o elenco. Não tem o áudio disso aí? Não tem? Tá bom, tudo bem. Vamos lá. Então é isso. Para mim, as críticas, quando falam em contratação, tem fundamento. Pode continuar falando. Eu quero o áudio dela de novo. Tem fundamento porque o Palmeiras precisa. A gente vê a dificuldade do Abel quando perde um jogador. Já disse aqui... E ele é longevo, né? No Palmeiras. Ele é longevo. Ele é longevo. Você sabe disso, né? Você sabe que é longevo. Agora, eu quero voltar a dizer... Você quer voltar a dizer o quê? Quando o Palmeiras não tinha o Arthur, porque já tinha jogado a Copa do Brasil pelo Bragantino, não tinha substituto. Aí o Abel teve que inventar o Mike ali de ponta à direita. E acabou não dando certo. Quando perde do lado esquerdo, ele tem que mexer no time também e não está dando certo. Mas ele ganha para isso, né? 2 bilhões e meio de reais para ser treinador. E a Leila é presidente e administra o clube. Também tem que ser cobrada em função das dificuldades que o time está enfrentando e falta de jogadores. Mas você acha que essa relação é legal? Não, eu não acho. Essa crítica... Não, isso que ela falou. Não, não é legal. Não é legal. Mas as críticas têm fundamento quando fala de contratação que o Palmeiras tem dificuldade. Coloca ela de novo lá. Coloca de novo lá. Essas críticas da torcida por conta dos ingressos que foram para muitos conselheiros contra o Boca, você concorda com essa crítica que você se virou contra a torcida do Palmeiras por conta das organizadas não conseguirem vir para Buenos Aires? Deixa eu falar uma coisa. O Palmeiras tem cerca de 20 milhões de torcedores, não é? Esses torcedores que reclamam não representam nem 1% do torcedor do Palmeiras. Eu tenho certeza absoluta que a grande maioria, a grande maioria, está extremamente feliz e orgulhosa com a administração e com essa gestão. E nós vamos continuar assim. Gente, eu sou uma mulher que eu não tenho medo de absolutamente nada. Eu sei o que eu estou fazendo, sei onde eu quero chegar. Não é reclamação de alguma parte da torcida que vai atrapalhar a nossa gestão, que vai atrapalhar o nosso trabalho. E pode ser isso. Não esqueçam que quando eu pagava, eu bancava o carnaval, não esqueçam que quando eu pagava caravanas ninguém reclamava, né? Eu cortei o dinheiro e eu digo isso que vocês estão vendo, entendeu? Isso é óbvio. Eu cortei o dinheiro e as críticas estão vindo em cima dela. Souza? Eu sou totalmente contra isso da torcida estar cobrando dessa forma. Eu concordo com o Veloso que o Palmeiras precisava trazer alguns jogadores. Você está aqui, Souza. Eu concordo com ele plenamente nisso. Mas assim, se a gente for ver, o Palmeiras esse ano perdeu... Ele entendeu ainda? Perdeu o campeonato... Você entendeu ainda por que eu falo isso ou já entendeu? Não, entendi, entendi, entendi. Então o Palmeiras hoje... Se você ficar longevo aqui, não curtevo, é bom você concordar com ele. Ele é bravo. Eu concordo com o Veloso. Não, o Veloso é meu irmão também. Tá doido. Então... Quanto nada. Eu concordo... Manda sim. Que precisa trazer jogadores. Mas assim, ó. O Palmeiras esse ano só perdeu a Copa do Brasil. Só? Só. Tá numa semifinal. Tomou um chocolate ali no São Paulo, irmão? Não, tudo bem. Mas assim, ó. Se for ver, ganhou... São Paulo passou com medo. Ganhou o Campeonato Paulista. Ganhou Supercopa. Supercopa, isso. Supercopa. Tá na semifinal da Libertadores. Certo. Pode brigar pelo Brasileiro. É segundo lugar do Brasileiro. Segundo lugar do Brasileiro. Então faz uma campanha boa. Precisa fazer jogadores? Mas quando ela bancava a torcida e bancava caravanas, qual era o interesse dela? Eu acho que essa briga de interesse aí não vai fazer bem pro clube. Não, pera aí. Vai gaguejar até ali isso aí, né? Não, não vai fazer bem pro clube isso. P, 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 p. Você tem que fazer fundo, irmão. Essa briga de interesse de cada um puxando pro seu lado, cada um puxando pro seu lado. Beneficiado disso tudo. Eu não gosto muito, eu não gosto muito, porque assim, quem vai sair... E o Juílio, o bairro do Juílio fechou. O Juílio está com a cabeça fechada. O bairro do Juílio lá fechou e assistiu. Juílio, liga para nós, Juílio, porque a coisa está feia. Juílio, liga para nós, Juílio. Não, Juílio, você tem que ir. Vamos lá, o que você pensa quando uma presidenta bancava? E aí, ela pode vir e falar, olha, não é que eu bancava, eu patrocinava. É diferente, não é? Ou não, Caio? Eu acho que é praticamente a mesma coisa, né? Porque você está patrocinando, você está ajudando a manter aquilo, né? A bancar aquilo. Então, acho que essa troca de palavras aí é praticamente a mesma coisa. Essa relação promíscua de dirigente de futebol com torcida organizada, ela existe no futebol brasileiro há décadas. Torcida que, de repente, dizem que invade, mas não invade, o portão estava aberto. Torcida que faz emboscada e sabe a hora que o clube vai passar. Torcida que tem telefone de técnico, de jogador, enfim. O dirigente, ele também gosta dessa relação, né? Não tem, não é só jogador, não. Tem jornalista que faz muita coisa também. Tem, muitos. Tá bom. E puxa o saco de um, puxa o saco de outro, fala bem de um, jogador. Todo mundo junto nesse meio aí. Tem muita gente aí que... Não é só jogador, não. Ou é mentira minha, Veloso? Não, está tudo no mesmo bar. Eu estava dizendo em relação à torcida organizada, porque ela tem muita influência em vários clubes. Mas tem jornalista que está muito envolvido também com torcida organizada e não mete o pau em time. Eu escuto. Eu vejo. Só que a gente tem que provar as coisas, né? É. Do mesmo jeito para falar de jogador, para falar de... E eu, como sou um cara que toda hora processo aquelas paradas, eu não tenho que saber falar. Essa relação entre torcida organizada e dirigente de futebol, ela é eterna e vai durar a vida inteira aqui. Eu acho que você agravou essa da Leila com essa torcida organizada, porque ela não foi favorável ao Breno Lopes pedir desculpas, né? Eu também achei que não tinha que pedir desculpas de nada. Os caras xingaram. Você acha que o jogador faz um gol, tem que meter o dedo para a torcida? Não. Meter o dedo foi uma ação... Eu diria a você que... Você acha que ele não tinha que pedir desculpa? Ele foi deselegante pelo gesto. O que é isso, Caio? Ele foi dese... Neto, pelo gesto, pelo gesto obsceno, ele foi deselegante. Tem que pedir desculpas. Agora, não, calma, eu estou concordando com você. Então vamos lá, vamos lá. Pelo gesto deselegante. Então, o que ele fez? O torcedor organizado, ele também pode ser criticado pelo seu gesto, pela sua atitude. Tudo bem. É uma ação e uma reação.